Bom dia, amigos! Hoje a cara de sono, morta, plena, segundona, desanimada. Peraí que vamos animar. Hoje tô fazendo o meu cafezinho atrás, ó. Eu vou fazer meu ovinho mexido e bora animar porque depois tem treino. Bom, gente, aqui tô eu com o meu ovinho mexido, uma colherzinha de requeijão e um pão. E o meu cafezinho com leite. Eu preciso, gente, deixar de tomar o café com leite, mas ainda tá difícil. É o comecinho, né, os primeiros dias, mas eu sei que eu chego lá e eu vou conseguir deixar. E hoje eu vou tá comendo uma fatia de pão porque eu vou fazer um treino e eu espero nas outras semanas deixar esse pão. Mas, por enquanto, ainda vou diminuir e pelo menos tô com uma fatia, beleza? Música Música